Beleza, bora continuar aqui os testes, rapaz, eu acho que isso aqui é o Taj Mahal, era para ser alguma referência ao Taj Mahal, alguma coisa assim, alguma coisa que lembra o Taj Mahal, não sei, vamos continuar os testes, a próxima que eu trago para vocês é a L96, que é, que está aqui como o que, meu Deus do céu, está como um heavy rifle, quer dizer, um rifle pesado, isso aqui é legal que tem esse scope aqui, essa mira, matar essa vaca aqui, pronto, fazer um bife, cadê outra vaca, fazer um churrasquinho, toma aí vaca, muito legal isso aqui, mano, muito legal, eu gosto de botar aqui um milhão de creepers e ficar brincando de sniper, pronto, agora vamos cá para cima, Vamos cá para cima E vamos, aqui na covardia, matar um bocado de creepers, cadê? Vem a você, creepers Toma ele, pancada, meu irmão Toma ele, pancada, meu irmão Toma ele, porrada Já foi, já foi, cadê você outro? Só alegria Muito eficiente essa arma, meu irmão Um tiro só e já foi, meu irmão Um tiro só e acabou a brincadeira Aqui, ó Um tiro só e mata um bicho desse, rapaz, que negócio eficiente, viu? A próxima Ah, essa aqui é legal Essa aqui é legal A próxima, essa aqui, que se chama a M294 só Isso aqui está como um belt fed Olha como é que esse negócio funciona Olha a estupidez que é isso aqui, ó É totalmente automático Olha para isso aqui, meu irmão Não para de atirar nunca Meu Deus do céu Olha para isso aqui, meu irmão Nada, maniguinho Sem tiros que você dá Sem parar Olha para isso aqui Caramba, fica tremendo para caramba Tem que meio que dar uma Uma corrigida aqui na mira Mas olha para isso aqui, meu Até agora foi uma das melhores armas Desse mod, do Flans Mod Pode até mirar aqui mais perto Só que eu acho mais difícil ainda É muito poderoso isso aqui, meu É muito poderoso mesmo Vou botar esse tempo para ficar Ah, deixa eu ver Weather Clear E botar Time Set Zero Pronto Limpar o tempo e voltar de dia aqui Vocês estão vendo o absurdo que é isso aqui? Rapaz, como é que o cara faz uma arma dessa aqui, Minecraft? Aqui, ó Não vai sobrar nada Não sobra nada Olha que bagunça Caramba Ah, o próximo é legal O próximo é legal